Nós vivemos uma realidade que se pré-anuncia como uma realidade de crescimento do fascismo. Boa noite a todas e a todos. Agradeço o fórum de letras por esse convite. Mais uma oportunidade de estar no Ouro Preto, uma cidade que eu conheci muito na década de 70, nos festivais de inverno. Lúcia é uma alegria muito grande de reencontrar, porque a gente já tem trajetórias usadas dentro do movimento negro, dentro do movimento de mulheres negras. E eu acho que a gente está mais uma vez junto e eu acho que é mais uma coisa para a gente celebrar a vida.